A imprensa anda completamente desesperada para tentar silenciar o Chega e para tentar anulá-lo politicamente, já deu para perceber isso. E existem veículos de comunicação mais desesperados do que outros. Um deles é o Expresso, notoriamente o Expresso está completamente desesperado, não sabe o que fazer mais para tentar anular o Chega ou para tentar manchar a sua imagem política na sociedade. E então, nesse ato desesperado, o Expresso está a utilizar os seus elementos mais radicais, como é o caso de Ana Gomes, a eterna militante do MRPP, que foi para um podcast do Expresso dizer que Aguiar Branco tem a obrigação de controlar os excessos da liberdade de expressão do Chega, basicamente. Eu ouvi a deputada Romualda, ouvi a deputada Inês Souza Real, além de Isabel Moreira. Há homens de vários partidos, indignadamente da Iniciativa Liberal, que estão mesmo ao lado, que se fartam de ouvir as alarvidades que esses grunhos dizem, porque quem diz alarvidades é grunho. E a direita democrática e a esquerda têm que falar sobre isso. E o Presidente da Assembleia da República tem que exercer a sua autoridade para que isso não degrade a convivência no recinto parlamentar. E as linhas vermelhas têm que ser firmadas sobre isto? Porque, se não o fizer, está, mais uma vez, a contribuir para deseducar toda a sociedade e para normalizar esse tipo de comportamentos cá fora. Se isso se permite na Assembleia da República, permite-se no café, permite-se no autocarro. Portanto, este tipo de discurso não é discurso de ódio. Não, este tipo de discurso, isto é liberdade de expressão. E aparentemente o que acontece depois na sociedade, no café ou por aí, é sempre culpa do Chega. Estas pessoas com este tipo de discurso, elas não têm culpa nenhuma. Absolutamente nenhuma. Outra coisa aqui foi o moderador deste podcast, que também ajudou na festa. Onde, mais uma vez, fez o exercício, de forma muito subtil, de transformar o Chega num partido não-democrático. Porque ele diz, a direita democrática e a esquerda têm que falar. Ou seja, muito facilmente podemos concluir o que ele estava a dizer é que o Chega é um partido de direita não-democrático. O Expresso não dá a mínima possibilidade de alguém da família política do Chega ou até mesmo os deputados do Chega defenderem-se deste tipo de atrocidades que são ditas a torto e a direito. têm um programa mais ou menos isento que é o Linhas Vermelhas da SIC. E mesmo assim podemos perceber que não tem ninguém da família política do Chega. O máximo que podemos dizer nesse programa é que temos o Miguel Morgado. Mas Miguel Morgado está muito longe de estar dentro da família política do Chega. Por fim, muitas pessoas perguntam-me nos vídeos porque é que eu dou atenção a este tipo de pessoas como a Ana Gomes, a eterna militante do MRPP. Eu faço isto para que as pessoas que têm a possibilidade de sair da bolha do mediatismo da TV e da imprensa e chegam até à internet e chegam até eventualmente ao meu conteúdo entendam esta dualidade de critérios. Entendam que há este radicalismo da parte da imprensa contra o Chega. E por isso o Chega tem que se defender de alguma forma. Porque aqui não está em causa mais nada. Nada. Este tipo de confrontos que o Chega faz na Assembleia da República já aconteceram no passado. Já tivemos deputados a chamar estúpido. Já tivemos deputados a fazer corno. Já tivemos de tudo e mais alguma coisa dentro da Assembleia da República. Só que agora nós temos um partido que está a ameaçar todo o sistema. E se esse partido cumprir aquilo que promete desde que surgiu e fizer realmente a famosa limpeza nas contas públicas eu já repeti isto não sei quantas vezes muito deste pessoal está condenado. E muitos dos veículos de imprensa vão passar um mau bocado. Porque seja pela RTP os milhões que lá entram seja pela Lusa seja pela venda de publicidade institucional que é feita do Estado para os veículos de imprensa os nossos dinheiros estão dentro da maior parte da imprensa estabelecida. E sabemos também que historicamente a imprensa está ligada à esquerda. E sabemos também que o controle que a esquerda faz sobre as universidades está a produzir em massa jornalistas que não querem questionar que não querem fazer investigação jornalística que não querem saber do seu código deontológico para porcaria nenhuma que querem unicamente ser militantes políticos e ativistas políticos dentro de uma redação dos jornais. Por isso é que é importante continuar a denunciar este tipo de coisas que acontecem na imprensa todos os dias. Mas deixem aí nos comentários a vossa opinião deixem um like, subscrevam e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto